Olá, meus irmãos, sejam todos muito bem-vindos a esta segunda aula do curso sobre São José, este curso que começou na semana passada e hoje estaremos dando continuidade também ao longo desse mês, esse mês que tem um dia dedicado a São José, neste ano proclamado o ano de São José pelo Papa Francisco. Hoje estaremos dando continuidade a este curso, peço que você acompanhe durante toda semana, nas próximas, também as próximas aulas que vão ser muito bacanas e me apresentando novamente, para aqueles que ainda não me conhecem, eu me chamo Felipe, sou membro da Comunidade Católica Xalão, como discípulo da Comunidade de Aliança e hoje estaremos nesta segunda aula falando sobre as virtudes de São José. Hoje falaremos de maneira muito especial sobre duas virtudes, a virtude da paternidade e a virtude da obediência. Então, para bem começarmos, como de costume, peço que você possa fechar os seus olhos e, neste momento, confiar a sua vida a São José, São José que foi obedientíssimo à vontade de Deus, São José que foi o zeloso guardião de Jesus, São José o chefe da Sagrada Família. Peçamos a graça a este grande santo da nossa igreja, que ele venha interceder por nós, que ele venha nos conceder inúmeras graças de Deus a partir dele. Peçamos a intercessão a São José pela nossa vida, para que ele possa nos conduzir para Jesus, nos fazermos estarmos mais próximos de Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São José, rogai por nós e providenciai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, antes de iniciarmos a falar sobre esta virtude da paternidade, eu gostaria de fazer menção sobre a dimensão do matrimônio. Talvez vocês ainda não estejam entendendo bem, mas logo mais a gente vai conseguir entender, né? Então, quando eu preparava esse conteúdo, Deus me fazia lembrar de um texto que eu li certa vez, de um místico da igreja, não lembro ao certo nome, depois eu posso tentar trazer para vocês, mas que falava sobre essa dimensão do sacramento do matrimônio, né? E era interessante que naquele momento da bênção matrimonial, em que o padre derrama a bênção sobre o casal, naquela bênção, Deus ali derrama duas grandes graças. Uma, para a mulher, o desenho que esse místico fala é de uma bola de fogo, muito bonita, e que é entregue à mulher, e que essa representação do amor misericordioso de Deus, o amor das entranhas do coração de Deus. Por que isso? Porque, obviamente, este amor, das mães aos filhos, é um amor muito próximo ao amor de Deus, né? Esse amor incondicional pelos filhos. Podem os filhos fazer o que for, e esta mãe continua amando perfeitamente este filho, não é mesmo? Então, este amor, ele se assemelha muito ao amor misericordioso de Deus. E, para o homem, o pai, né, que irá conduzir aquela família, porque a família deve ser aberta a filhos, né? Bom, Deus entrega a ele um cajado. Segundo este místico, ele fala que é entregue àquele homem um cajado, que significa aquele pastor que vai guiar as ovelhas, que vai proteger as ovelhas, né? Dos lobos e de tudo mais. Então, no caso, este é o dom da paternidade que é derramado através do matrimônio, né? E, não sei se vocês já observaram na internet, ou talvez em algumas igrejas, em ícones, de São José carregando esse cajado, né? Ou seja, esse pastor. E Jesus usa uma expressão, né? Quando ele vai falar do bom pastor, ele vai dizer que o bom pastor é aquele que dá a vida pelas ovelhas. Então, este foi São José, né? Ele que deu a vida por Jesus, que em sua vida, todo o seu ser foi destinado a conduzir e ajudar a Jesus crescer em estatura, sabedoria e graça, como as sagradas escrituras nos falam, né? São José foi parte integrante desta obra de Deus. Este dom da paternidade que foi dado a ele, nós bem o conhecemos, porque nós chamamos Jesus, nós chamamos São José como o pai adotivo de Jesus, na verdade. Esse é um termo muito comum que a gente ouve falar, né? Mas talvez porque nós não encontramos um nome que se adequasse melhor a figura de São José, né? Para nós, para a nossa realidade, né? Mas é muito interessante nós observarmos sobre esta paternidade, esta figura de pai adotivo de Jesus, como algo muito além. Por quê? São José, ele... muito... Perdão, é... Deus, antes de enviar o seu filho, Deus escolheu São José. E Jesus, antes de que o mundo fosse mundo, escolheu São José como seu pai. Então, é interessante porque nós podemos mudar até esta terminologia e dizer que São José foi pai adotado por Deus para carregar esta grande responsabilidade. Esta responsabilidade que significava proteger a Virgem Maria e cuidar do menino Jesus. Veja que missão sobrenatural de um homem que ali carregava a graça da paternidade, né? Nós sabemos que os pais, eles têm essa função também, né? De proteger. E ali São José como este pai amoroso, como este pai espiritual de Jesus, né? Espiritual não no termo de espírito, mas no termo de que é este pai que foi escolhido por Jesus para ser o pai dele, né? Então, é... Por que que São José é esta figura que um que se denomina como protetor da Virgem Maria e do menino Jesus, né? Bom, olhando pra história daquela época nós vemos que até mesmo se nós compararmos ao nosso tempo de hoje uma mulher quando se encontra grávida é comum a primeira coisa a falarmos ou até pensarmos, né? Quem é o pai? E pra aquela realidade muito específica em que Deus coloca São José como pai aquela figura ali era com um sentido de que Maria se fosse descoberta grávida se fosse descoberta grávida obviamente nós já ouvimos muito falar isso ela seria rejeitada seria tratado como alguém que foi amaldiçoada por Deus porque ficou grávida sem estar em matrimônio e aí Deus sabendo de tudo isso coloca São José e confiando a ele esta missão esta missão de pai é muito bonito nós observarmos que São José prontamente assumiu esta missão, né? Nós ao longo da próxima aula entenderemos mais a fundo sobre essa dimensão de escolha de São José um homem castro, né? um homem puro mas que ali ele carregava esta grande responsabilidade de cuidar da Virgem Maria de evitar que a Virgem Maria tivesse essa rejeição por parte daquele povo daquele meio onde ela estava, né? e aí coloca São José como seu guardião como seu protetor quando nós olhamos para São José na nossa vida nós podemos ter esta mesma dimensão nós podemos confiar a nossa vida a ele ele que é este protetor em todos os nossos momentos da nossa vida ele que é o pai que Deus nos deu assim também como Jesus, né? este pai que foi que Deus adotou para ser seu pai e é muito importante nós enxergarmos isso e nos colocarmos como filhos espirituais de São José pois São José quer nos proteger muito São José quer cuidar de nós São José quer nos levar ainda mais para perto de Deus então precisamos assumir esta paternidade de São José em nossas vidas né? Bom por fim temos a obediência de São José São José que é um modelo perfeito da obediência a Deus se nós olharmos as sagradas escrituras no momento em que São José recebe a visita do anjo em sonho aquele sonho São José poderia ter mudado a sua opinião poderia ter levado segundo a sua vontade e ter acreditado que aquela visão do anjo em sonho fosse uma coisa meramente fictícia mas São José sem querer saber da própria opinião resolve abraçar essa vontade de Deus né? Ele que não se deixou se perder pelos seus pensamentos ele que era um homem de uma vida profunda e intensa de oração porque ele depositava a sua vida toda todas as suas forças todo o seu ser segundo a vontade de Deus então por isso que São José não se deixou seguir pelos seus próprios pensamentos São José se deixou ser guiado pela voz de Deus através do sonho em que o anjo pede pra que ele assuma Maria como sua esposa né? Então é muito interessante nós observarmos que São José ele era este homem que obedeceu a Deus até quando o anjo pediu pra que ele fosse ao deserto para levar o menino pra que ele não fosse pra que ele não fosse morto né? e levasse ele ao deserto então essa é uma missão que requer muita obediência porque nós sabemos que ele passou por inúmeras provações de estar no deserto de muitas vezes saber que ele era o pai de Jesus e Deus derrama a graça a ele da divina providência para que ele pudesse cuidar né? como eu falei na aula passada e São José foi agraciado por Deus por essa virtude da obediência né? Imagina você passar por um longo tempo no deserto porque isso não foi um dia só foram dias no deserto até que o anjo voltasse a aparecer novamente para José e dissesse olha volta que agora não tem mais risco do menino Jesus ser morto né? então é muito nós é muito interessante nós observarmos isso né? de que São José ele quer viver esta obediência máxima a Deus né? e olha é muito importante nós enxergarmos ele poderia ter escolhido o melhor para ele para a família a sagrada família não é verdade? mas não por quê? porque muitas vezes nós queremos buscar o que é de melhor para nós mas o problema é que quando não estamos buscando o melhor para nós fora da vontade de Deus aí sim é natural que este este melhor se torne egoísmo longe da vontade de Deus o melhor para nós precisamos unir a nossa vontade a vontade de Deus por isso que São José foi este homem que não se deixou levar por aquilo que ele precisava de melhor mas por aquilo que Deus queria para ele então por isso que este coração em que se despoja de si mesmo e se coloca à disposição de Deus ele nunca vai tender ao egoísmo já se for eu mesmo as minhas vontades tendenciosamente vão tender para o egoísmo né então é muito importante nós olharmos isto porque a vida de São José nos seus inúmeros motivos para seguir os seus caminhos da sua vontade ele escolheu o caminho da obediência né e é importante nós observarmos esta dimensão porque alguns escritos apócrifos citam que São José no momento ali da da do período em que ele iria se casar com a Virgem Maria que era um homem velho que já não seguia mais as suas próprias vontades né que já não tinha mais desejos por ter suas próprias vontades e esses textos são extremamente falaciosos porque São José segundo a história em alguns momentos traça de que aproximadamente ele teria seus 30 anos né ou seja uma idade de uma maturidade mas uma idade de um homem jovem é eu particularmente acho que talvez esse foi o motivo de durante toda minha caminhada não ter me aproximado tanto dele né nós temos a visão de um homem velho e talvez muito sem graça né mas São José era um homem jovem um homem determinado porque se nós olharmos as Sagradas Escrituras não teria condição nenhuma de um senhor de idade caminhar por muitos dias no deserto sair de Jerusalém até Belém atravessar praticamente várias cidades né por quatro cinco dias de estrada então São José era um homem jovem era um homem que o único sonho da vida dele era fazer a vontade de Deus em ser obediente a Deus em todos os momentos da sua vida então esse São José este homem jovem que muitas vezes é relatado pelas imagens como um homem velho não ele era um homem jovem às vezes os ícones quando nós vemos de uma figura de uma pessoa mais velha significa uma pessoa sábia uma pessoa justa né e essa é a visão que precisamos guardar de São José mas que não percamos essa dimensão de que era um homem jovem um homem que tinha uma vida extremamente doada a Deus e que durante toda a sua vida não pensou em si mesmo né então olhemos para a virtude da obediência peçamos a São José a graça de sermos obedientes a Deus porque muitas vezes vamos ser colocados à prova diante da nossa vontade e queremos achar que a nossa vontade é a melhor mas eu digo vai tender ao egoísmo é fato por experiência própria eu sou a pessoa mais certa para dizer isso busquemos em São José esta obediência cega esta obediência confiante em Deus em que não em nenhum momento se desvirtuou para outro caminho se não a vontade de Deus né e obviamente na próxima aula dedicaremos uma aula exclusiva para falar sobre a castidade de São José que depois de um tempo foi colocado até mesmo na oração né São José é o castíssimo esposo de Maria né nós ouvimos muito essa expressão então na próxima aula nós falaremos mais a fundo sobre isso então será uma aula dedicada exclusivamente para falar sobre a castidade de São José porque aí sim nós entenderemos este detalhe precioso da grandeza que Deus realizou na vida de São José né este homem predestinado a fazer a vontade de Deus então peço a Deus que ele possa te fazer semelhante a São José em todas as suas virtudes em todos os momentos de sua vida e que você possa confiar a sua vida a São José entregar a sua vida para que ele possa assumir este compromisso de te transformar numa pessoa justa numa pessoa obediente numa figura paterna né ou materna porque mesmo que nós achemos que São José é uma figura somente dedicada aos homens não as mulheres tem muito a aprender com a paternidade de São José né então passamos este coração desejoso por deixar que São José se aproxime de nós homens e mulheres para que ele possa transformar a sua vida transformar a nossa vida em uma vida santa em uma vida totalmente doada a Deus então nos vemos na próxima aula que Deus te abençoe e xalão um grande abraço